TV Artilheiro O que é que é pra você estar à frente do Fortaleza nesse momento tão importante, né? Porque oito anos na Série C, depois da última vez, e assim, várias pessoas passaram por aqui, vários treinadores, vários jogadores. Então é uma história de muito sacrifício pra chegar ao dia de hoje, o dia de amanhã, perdão. Então pra você, como é que você se sente à frente disso? Parte daqueles que passaram e também se sacrificaram, que moraram embaixo da arquibancada, comeram pão com manteiga, com barata passando em cima do pão. Então, todos os profissionais, eu acho que vocês, na área de vocês, também devem ter passado por coberturas que não são as mais agradáveis. Todo mundo passa pelo mais difícil pra chegar num momento bom, né? Então, eu acho que é bacana, por exemplo, esses atletas que vivenciaram, o caso do Pablo, o caso do Shoa, o caso do Adalberto, o caso do Ligia, Boeck, todos os goleiros, enfim, que estão aqui. Se eu esqueci alguém, me desculpa. Mas esses caras passaram por momentos difíceis, né? E conseguiram trazer o Fortaleza de volta à Série B depois de um longo tempo. Assim como eu também passei minhas dificuldades no início da minha carreira como atleta, eu cheguei a ser treinador. E hoje trabalho, faço o meu melhor e espero que o Fortaleza inicie com o pé direito a competição. Contra uma equipe muito boa, que foi campeã da A2, agora, do Campeonato Paulista, né? Sobe pra elite do Campeonato Paulista, fez um resultado expressivo contra o West na última rodada. Alguns jogos eu venho acompanhando o Guarani, é uma ótima equipe. Mas que a gente vai tentar, a todo custo, a vitória, sair com três pontos pra viajar com mais tranquilidade pra enfrentar o Boa. Rogério, lembro de uma coletiva sua após um desses jogos, quando ele foi questionado sobre diversas formações, sobre muitas formações durante o Campeonato Cearense e tudo mais, você respondeu que eram problemas que aconteceram que não estavam à sua alçada. Até que ponto isso pode prejudicar na Série B num campeonato que exige regularidade? Eu acho que a gente hoje tem um elenco, apesar, talvez não hoje, mas terá em breve, em sete, dez dias, quinze dias, esses jogadores que chegaram, né? São jogadores já um pouco mais rodados, por causa do Dodô, por causa do Wilson, a hora que se condicionar bem fisicamente e também entender um pouquinho mais do plano de jogo. O Wallace é um ótimo menino, um ótimo jogador que veio do Floresta, parece não sentir o peso da troca de um time um pouco mais modesto, que chegou à semifinal com todos os méritos do Campeonato Cearense e veio pro Fortaleza. Então, assim, a gente vai ganhando um pouco mais de opções com jogadores mais maduros. Antes nós tínhamos mais ou menos esse mesmo número de jogadores no elenco, mas com muitos garotos que foram testados durante o Campeonato Cearense. Agora nós temos mais ou menos o mesmo número de jogadores, mas com jogadores mais bojudos, mais experientes, mais experimentados, eu diria. E isso tende a fazer com que o nível de jogo nosso cresça um pouco. E ainda em cima desse assunto, você acha que o Fortaleza ainda precisa de outros reforços por um campeonato tão longo? Eu acho que sim, principalmente porque nós temos em vista, ao menos o que é passado, pra mim, da direção, que o Oswaldo vai embora no final do próximo mês, ou seja, só teria sete rodadas no máximo, né, pra jogar com a gente. E mesmo assim, eu acho que a gente precisa mais um jogador de lado de campo, em especial. Muitos falam de zagueiro, né, eu acho que dá pra controlar bem com os que nós temos, são bons jogadores. Claro que o campeonato é longo, tem expulsão, tem lesão, isso já aconteceu no Campeonato Cearense, que é um campeonato com metade das rodadas, praticamente, da Série B, né. Mas, em compensação, é um campeonato que começa a não parar em Copa do Mundo, tem um espaçamento nesse momento, com uma exceção de uma ou duas vezes, nós temos, às vezes, um espaçamento de sete, dez dias. Então, às vezes, muitas contratações. Também é um dinheiro que você investe, gasta, às vezes, o clube não tem essa condição de fazer esse investimento. Por isso, a gente tenta reduzir, enxugar e aí adaptar o time de acordo com as necessidades, pra que não estoure orçamento, o time não fique endividado. Então, você tem que pensar em tudo isso, né. Pra quem quer se estabilizar numa Série B ou pensa em subir pra uma Série A, eu acho que ter a parte financeira do clube, com seus atletas em dia, eu acho que talvez seja o maior investimento que uma equipe pode fazer. Já que perguntaram quem joga, né, quem não joga, você pode dar um balanço do departamento médico, como é que está? Ah, dos que estão fora, fora, fora? Sim. O Líger, por precaução médica, por protocolo médico. O Ushua, que está com uma facite plantar e eu sei que isso é, eu te ative, sei que dói muito, realmente, incomoda bastante. O Roger não se recuperou há tempo. Leonan está em fase final de recuperação. Boé, que está em fase final de recuperação. Eu acredito que esses dois, pra terceira rodada, já estejam presentes. O Líger, talvez, pra segunda rodada já esteja presente. O Roger, eu não tenho ainda um retorno médico. O Ushua é o que demora mais, acredito eu, pra voltar. A princípio, são esses cinco jogadores. Você chegou a comentar sobre Série A. Dá pra dizer, o Fortaleza entra na Série B para isso? Subir pra se manter? Dá pra cravar? É que é um problema, né, porque as pessoas querem ouvir de você que você vai subir pra Série A. Isso é o que as pessoas gostam de ouvir. E eu não sou hipócrita e não trabalho pra agradar, nesse sentido, com inverdades ou coisa. Eu acho que um time que sobe da Série C pra Série B, independente de toda a grandeza que o Fortaleza tem, ele tem que pensar jogo a jogo, dia a dia, analisar os seus adversários. Eu acho que nós tivemos dois confrontos importantes com o Ceará, que é um time que hoje se encontra na Série A. E especialmente o segundo foi muito parelho, aquele 1x1 também foi muito parelho, o jogo. Então nós dificilmente vamos encontrar equipes superiores ao Ceará nessa competição na Série B. Nós vamos encontrar equipes equivalentes, um pouco mais baixos, de nível um pouquinho mais baixo. Então nós vamos, ao desenrolar da competição, nós vamos ver aonde a gente pode chegar. Mas eu acho que é importante pro Fortaleza que em 2019 o Fortaleza começa com um Campeonato Cearense, uma Copa do Nordeste, uma Copa do Brasil e, no mínimo, um Campeonato Brasileiro da Série B. E que isso traga estrutura, estabilidade ao clube, pra que gradativamente ele volte a crescer no cenário nacional. Essa é a opinião de quem jogou futebol há muitos anos, de quem jogou em clubes que estão acostumados a jogar a Série A, e enfrentam esses clubes que alternam um pouco a subida e descida de A pra B, C, chegam às vezes até D, por exemplo, se pega por causa do Santa Cruz, que é um ótimo time, uma torcida também fervorosa, como é a do Fortaleza, e alterna muito subidas e descidas. Então eu acho que se estabilizar é sempre uma coisa interessante. Mas eu também entendo que politicamente faz bem pras pessoas. Não, nós vamos brigar aqui pela Série A. Claro que nós vamos brigar pela Série A. Nós vamos brigar por cada vitória, por cada jogo, por cada 90 minutos. Mas a gente só vai ter o real conhecimento de todas as equipes, porque muitos se remontaram, né? Eu vi a Ponte Preta jogando ontem com um time totalmente diferente do que jogou o Campeonato Paulista ontem na vitória contra o Náutico, por 3x0. Então, assim, muitos contratam, se remontam. O Edson Silva, que jogou comigo, foi contratado pelo Guarani. Quer dizer, muitas equipes contratando, contratando, contratando. A gente só vai ter a real dimensão de cada equipe ao decorrer do campeonato. Rogério, a gente fala muito de Fortaleza. Eu acho que você, pela sua carreira, você já passou por vários jogos importantes e etc. Como é que está o Rogério para amanhã? Está satisfeito, não está satisfeito? Como é que o Rogério está para amanhã? Não, estou feliz com o time, assim. Estou super, super contente. Todo mundo bem treinado, bem definido. A maneira como nós vamos jogar no jogo de amanhã. Estou super contente. Sou uma pessoa extremamente feliz por poder trabalhar com o futebol. Adoro trabalhar com o futebol. Eu não gosto de emprego, eu gosto de trabalho. Eu gosto de trabalhar com o futebol. E eu acho que é bacana quando você trabalha no lugar onde as pessoas querem que você esteja. Eu, minha paixão, é estar dentro do campo trabalhando. E sempre vou fazer o meu melhor. Essa é a única certeza que eu tenho, que eu sempre vou ser o melhor profissional que eu puder na minha área. Ô Rogério, você chegou a falar do nível dos adversários. Tem algum ou alguns que você possa listar como os mais complicados? Eu acho que em tese, inclusive, até pela parte financeira, pelo poder de investimento, pelas cotas, diferença de cotas. Os dois times que têm uma cota maior, né? É o Curitiba e o Goiás, se eu não me engano, né? Mas os clubes do Sul, que geograficamente têm uma posição melhor no cenário futebolístico, né? Não precisam viajar tanto, tantas conexões, avião, ônibus, né? Eu acho que quem geograficamente se encontra numa posição melhor, sempre tem uma chance maior de fazer boas campanhas. Infelizmente, a gente fica distante, ou os outros são muito distantes da gente, ou a gente é muito distante dos outros, eu não sei, né? Mas, por isso que eu te falo, o quão é importante, às vezes, você ter uma semana de espaço para poder recuperar bem seus jogadores. Quando os jogos forem apertados, consecutivos, é evidente que uma equipe que viaja mais, que fica mais tempo no avião, fica mais tempo viajando, menos tempo treinando, consequentemente, menos tempo de recuperação, sofre um pouco mais. Por isso que você vê que o Campeonato Brasileiro da Série A, poucas equipes do Nordeste, especialmente os voos mais longos aí, vamos dizer, conseguem estar na Série A e se manter por muito tempo. Porque sofrem bastante com essas viagens. Para quem não joga, parece que não é muito importante, mas de fato faz diferença você sair de São Paulo para Curitiba ou sair daqui para Curitiba. É uma diferença bastante grande. TV Artilheiro